E aí pessoal, hoje dia 14 de setembro, tô saindo aqui do MT que me ligaram aqui às 11h45 da manhã pra vir fazer o cartão tacógrafo que o sistema voltou a funcionar. De marcaram pra eu vir aqui às 15h. Pronto, tô saindo aqui agora, são 16h11. Graças a Deus já tá tudo resolvido. Tô indo pra casa agora, vou pra estação de comboio, pegar lá o comboio e ir embora pra casa. Esperar chegar o cartão em casa. Graças a Deus já tá tudo resolvido, tudo liberado. Já tô pronto pra pegar o estradão aí. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.